A DC Comics sempre foi sinônimo de qualidade em quesito animações, mas nos últimos anos ela vem deixando muito a desejar. Só que ao invés de criticar ela por 10 minutos, eu prefiro relembrar uma das melhores histórias que ela já adaptou e o quão incrível realmente ela ficou sendo a minha animação e HQ favorita. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala meus queridos, eu sou o Gabriel e sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal Nerd. E caso você seja novo, já vá se inscrever no canal pra se tornar parte dessa família. E também se você quiser ser notificado e também influenciar no meu conteúdo do canal é só me seguir no meu Instagram. Até o início dos anos 80, o Batman era motivo de chacota, principalmente por causa da série dos anos 60 do Adam West. E mesmo com artistas como o Neil Adams, eles não conseguiram devolver ao herói o título até que o Frank Miller chegou na jogada. Então, em 1986, o arco de 4 edições, o retorno do Cavaleiro das Trevas, chegou às bancas de jornais. A trama nos levava a um futuro alternativo onde a Liga da Justiça estava aposentada há 10 anos, e veríamos a história pelos olhos do Batman, em uma Gotham City tomada pela criminalidade e a ascensão de uma nova gangue chamada Os Mutantes. Composta por adolescentes ultra violentos que foi inspirado obviamente no romance de laranja mecânica e sobre o comando do líder mutante. E agora, com 55 anos anos de idade, o Batman seria obrigado a retornar à ação e pôr um fim neste caos. No quadrinho, um elemento muito presente é a narração do protagonista, que se mistura com os diálogos externos, mas na animação só mantiveram para algumas cenas chave, o que para mim foi uma decisão bem mais acertada. O fato desse arco ser tão importante acabou influenciando diretores de cinema em como dar vida ao Homem-Morcego nas telas do cinema. Entre eles a gente pode citar o Tim Burton, o Christopher Nolan, Zack Snyder e até Matt Reeves. Aquele que tentou usar muito da estética, mas na minha opinião não acertou nem fracassou por completo foi o Snyder. As sequências de Batman vs Superman são até hoje ouro puro, especialmente a cena do resgate da Martha Kent. Mas o motivo de ter fracassado é a falta de motivação e contexto, pois tudo na HQ acontece por um motivo, cada elemento tem sua importância. A animação foi dividida em duas partes de uma hora e meia cada, por causa dos padrões da época, mas depois de um tempo foram unidas em uma versão definitiva. A composição do Trassonora é inovadora, com samples de sintetizadores e orquestras, dando um ar futurista e no ar ao mesmo tempo. sendo composta por Christopher Drake, responsável pela trilha sonora do jogo Batman Arca Origins e várias animações do Homem-Morcego. Uma sacada de gênio de Miller foi criar uma Robin que é pouco conhecida hoje em dia, que é a Carrie Kelly, que tinha parte do intelecto de Tim Drake e as habilidades acrobáticas de Dick Grayson, sendo responsável por ajudar o Bruce a superar a perda de Jason Todd e despertar seu antigo instinto paternal. Além do combate entre o Batman e o líder mutante que rende uma das melhores frases já ditas pelo Morcego, temos a primeira luta entre o filho de Krypton e o morcego de Gotham. Em Batman v Superman, tivemos uma amostra desta luta, mas sem o contexto e o peso adequado. E caso vocês queiram um vídeo trazendo minha crítica atual de Batman v Superman, é só vocês olharem meu comentário fixado aí e se tiver muitos likes, considerem já feito. Outra coisa que Frank Miller inventou foi o melhor veículo do Homem-Morcego, o Bat-Tank. E é literalmente indestrutível e apenas o Superman pode fazer dano a ele. E honestamente, eu ainda sonho com um dia em que o James Gunn, ou seja lá qual for o CEO até lá, em que ele vai ser anunciado o live action deste arco fielmente adaptado. Na direção de alguém como James Mangold, o mesmo diretor de Logan, é bem possível que se torne o melhor filme do Batman já feito, ou até mesmo, o melhor filme da DC de todos. Obviamente, até que alguém tenha coragem de fazer o arco Reino do Amanhã ou Crises nas Infinitas Terras com o mesmo peso e fidelidade. Eu sei já que o James Gunn tem interesse em adaptar o Reino do Amanhã, tanto que ele acabou vetando a animação que eles iam fazer desse arco, e vai ter com certeza uma animação da Crises nas Infinitas Terras porque já foi anunciada ao lado de Watchmen. Mas no geral, temos que esperar e torcer para que ele faça bom uso do seu selo Elseworlds, que é a melhor opção para trazer todos esses arcos sem compromisso e com construção de universo. O Cavalador das Trevas de 2013 é a melhor animação do herói em minha opinião, por questão de arte, direção, dublagem, direção sonora e fidelidade. E ela fica no meu top de animações a DC, que também é uma boa ideia de vídeo e também se vocês quiserem eu vou deixar um comentário fixado para quem tiver interesse e a gente vota para ver se vocês vão querer um vídeo desse também. Agora eu quero saber de vocês, você já conhecia essa animação? Se sim, o que você acha dela? E a maior pergunta que eu deixo para vocês, vocês gostariam de ver uma história adaptada fielmente em live action? Deixe aqui embaixo nos comentários. Mas esse foi o vídeo de hoje, caso você tenha gostado, já deixa um like e caso você seja novo, já se inscreve no canal para se tornar parte dessa família. E caso você queira ficar notificado com o que está acontecendo na cultura pop e até mesmo influenciando meu conteúdo, é só me seguir no Instagram. Então eu vejo vocês em um próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau tchau. E aí